Fala aí pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como tem sido aqui o aprendizado, a aula de inglês, como tem sido tudo e quase tudo. Vou basear hoje um pouco na pergunta do Luiz, um pouco na pergunta do, se eu não me engano, do Audius, né? Nós temos feito aí, respondido, vamos falar assim, às vezes, big perguntas, né? Grandes perguntas, mas dessa vez a gente mesclou um pouco uma com duas perguntas. Se der pra mescar três perguntas ou responder só uma pergunta fazendo um vídeo, a gente tá fazendo isso daí, tá? Respondendo vocês aí da melhor maneira possível, conforme a nossa experiência pra vocês. Então, meu nome é Thiago. Eu sou a Jo. Falamos diretamente da cidade de Dublin, nós moramos três anos em Portugal e agora nós estamos há quatro meses aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. Essa pergunta é sobre como tem sido o custo, o custo-benefício, o aproveitamento e aí vai uma parte aqui da pergunta do Adilson. Tem dificuldade de aprender o inglês? O que você acha de estudar aí na Irlanda? Acha que quem tem essa dificuldade é aconselhável, que vive totalmente da língua? Eu sou meio suspeito de falar isso aí, tá? Porque eu tô na mesma situação que você estava. Então, eu sou, assim, um pouquinho suspeito, mas vamos lá. Tanto eu, a Jô, que chegamos aqui como praticamente zero de inglês. Nós não somos daqui as pessoas mais inteligentes do mundo, sabe? Que é a pessoa que você fala assim agora e vai ali... Tem um menino lá na sala, novinho lá, que aprende rapidinho. Menino de 18 anos, gente, que não precisa se preocupar com nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, quanto mais nova a pessoa, tá, gente? Mais facilidade. Nós vamos dar uma dica, algumas coisas que a gente tem passado. Quanto mais nova a pessoa, mais fácil ela é pra aprender. Quanto menos... Sérgio fresquinho. Exatamente. Quanto menos trabalho, mais fácil dela aprender, tá? A gente também não somos pessoas assim... Eu, principalmente, não tenho aquele estudo assim maravilhoso. Eu vim de escola pública no Brasil e estudei numa escola... Numa coisa lá que a melhor... Foi a melhor coisa do mundo que chama escola plural. Você passava os alunos sem saber de nada. Então, tá aí, tá? É possível? Sim. Mas como eu não passo a régua em nenhum vídeo, como eu falava nas entregas lá em Portugal, possível é, mas fácil não é. Mas impossível também não é. Porque a gente tá aqui... É, eu tenho pegado bem inglês. E aí eu vou entrar em algumas questões aqui que vai entrar o aprendizado mais rápido. O serviço da Ju, ela vai aprender mais rápido do que eu. Porque você não sabe qual é o meu emprego aqui, você que está caindo de paraquedas. Eu trabalho como entregador e a Ju trabalha como... K.P. 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 Que é o kit posto aqui na cidade de Londres. O que é isso? Lavador de prato. Lavador de panela. Ah, é pião mesmo, gente. Exatamente. Mas lá ela tem um benefício, que ela trabalha com várias pessoas de outro mundo. Então, ou ela conversa em inglês, ou ela conversa em mímica. Ou então, gente, pega um pouquinho de espanhol, tem vez, é assim, e vai fluindo. É, vai fluindo, vai fluindo. Então, tem... Agora nessa sala que eu tô, tem dois espanhóis. Tem hora que a gente tem que conversar, eu falo português, e eles falam espanhol, e no final a gente se entende. O negócio é comunicar. É muito engraçado, gente. É muito bom, é muito divertido. Então, tem que... É o negócio é comunicar. Em inglês é isso, gente. Principalmente a pessoa que fica no começo, ela tem que entender que ela vai ter um pouquinho de mudade, e ela tem que conseguir comunicar. Uma das primeiras coisas que um rapaz da escola falou pra mim, que eu guardei isso bem. Tiago, você levou aí quatro, cinco anos pra aprender a falar o português, né? Mais ou menos. Então, é... Tem paciência, você vai falar alguma coisa errada. Aqui na Irlanda, as pessoas são bem friendly na questão de que quando a pessoa tá aprendendo, porque aqui é um país onde vive muito imigrante pra poder aprender a língua. Então, eles têm, assim, muita... No modo geral, tá? Muita paciência. Tirando uma vez que eu fui na imigração, eles têm muita paciência quando você não tá entendendo, né? Eles procuram de um jeito tentar falar ali que você vai entender. Se não entender, gente, eles vão tentando explicar até você conseguir pegar o fim da merda, tá? Então, nessa questão, assim, eu acho, assim, bem positivo, tá? Bem positivo, porque eles são bem friendly mesmo, é, friendly amigáveis, tá? Nessa questão de poder ter ali paciência pra poder ensinar. Custo-benefício, eu acho o custo caro, né? Porque a gente pagou, a gente pagou... Vai falar em euros ou reais? Foi reais, o que a gente pagou foi reais. É, deu mais ou menos, acho que 15 reais pra cada um de nós. Foi 15 e 900 pra cada um. Isso, quase 16. Só que a gente pagou e isso foi em boa no começo da pandemia, em 2019. E na época era uma escola boa, tá, gente? Porque tem níveis aqui de escola. A pandemia foi em 2020, nós começamos a pagar o custo em 2019. É, alguma coisa assim, não lembro. E tem níveis de escola, tem escola prêmio, tem escola não sei o quê, bibibibabobó. Você vai estudar de manhã a um preço, você vai estudar à tarde a outro preço. Quanto mais longe a escola do centro é... No fim, é isso, tá, gente? Eu acho, pelo valor que é pago nessa escola que a gente tá... E eu conversei, assim, tanto com o pessoal... Tem muito pessoal da Mongólia aqui, com o pessoal da Espanha, e eles também chegaram a uma conclusão que esse valor que... Até que a gente ia renovar, que são 2 mil euros a renovação nessa data que eu estou falando pra vocês. Pra cada um de nós, tá? Pra cada um de nós, eles achavam um pouquinho caro, tá, gente? Mas já ganha bem, ganha bem, mas aqui o custo de vida é alto. E a gente achou um pouquinho caro. Então, eu acho que o custo-benefício fica aí no meio termo. Aproveitamento, tá? Eu acho que o aproveitamento nas aulas são poucos. São 3 horas de aula, às vezes tem que dar uma enchida de linguiça ali aos professores, porque senão acaba também a gente fazendo o quê? Passando muita matéria e você não aprende. Então, você pega, às vezes, também classe com níveis de estudantes diferentes. Uns acabam sendo beneficiados mais do que os outros. aproveitamento pra escola, eu acho que é um pouquinho, deixa um pouquinho a desejar. Essa escola que a gente tá estudando. No serviço, na questão de aprendizado, você tem que queimar muito neurônio, muito neurônio, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, que eu falei pra um amigo meu lá em Portugal, que tá indo pra estudar também e ficou chocado. aqui, 99% das vezes, você vai aprender tudo em inglês. Se você der muita sorte, você vai achar uma professora ali que fala português, mas eles não falam português dentro da sala de aula, gente. Vai falar uma ou outra coisinha ou outra em português e é muito difícil ter um professor em português nessa escola que a gente tá. Quem fala português são os alunos que às vezes tem alguns brasileiros na sala, né? Alguns não, é muito brasileiro. Sim, mas eu digo assim, em cada sala, né, Tiago? Aí tem alguns brasileiros, aí vai falar português entre si. Aí tem o pessoal da Mongólia conversa em Mongóli entre si. E às vezes tem do México, por exemplo, igual a gente teve também sala com pessoas do México, aí falando espanhol. Então aí junta três línguas falando e o professor assim. Isso é só no intervalo, tá, gente? É, não é na sala de aula, não é no horário da aula. Exatamente. Mas assim, nesse horário assim de intervalo, às vezes a gente conversa um pouquinho assim, é isso aí. Então, professor, para ensinar português e inglês, como diz o pessoal, esqueça tudo. É complicado. Você tem que queimar a cabeça, tem que tentar entender ali o que ele tá falando. Não, Tiago, eu não sei falar o português direto, como é que eu vou entender? É, meu filho, é assim, desse jeito. É, vai explicando, você vai tentando entender. É, eu virei a chave de alguma coisa assim, que eu parei de tentar entender o que eles estão falando e explicando. E tento prestar atenção no que eles estão falando, que eu consegui absorver mais. É porque é difícil, eles estão falando uma língua nova que você não entende. Então, você tentar interpretar ainda, traduzir, é mais difícil ainda. Mas, para o Tiago, gente, ele tem um pouco mais de facilidade de pegar as coisas, tá? É, porque eu estudo um pouco mais do que a Jô, né? Não, mas ele já tem mais facilidade. Eu tô em casa, às vezes, e quando eu tô ali, rolando ali o Facebook ou o WhatsApp ali, ó, eu tô tendo estudado. Inclusive, hoje, hoje mesmo, eu já vou dar um estudado. Uma coisa muito importante é nos verbos do passado. Querendo ou não, tem coisa que a gente tem que decorar. Principalmente, essas coisas aí, verbo do passado, presente simples, verbo to be. tem que decorar e tem que entrar na mente, porque depois vai no automático. Pelo menos, nesse, assim, o inglês, ele é mais fácil do que o português, né? É, não tem essa coisa. É, mais ou menos, mais ou menos. Ah, Tiago, eu acho. Então, vamos lá, gente. Outra coisa, pessoas, às vezes, podem estar receosas por causa de idade, tá? Tem um senhor lá que ele é boliviano. Boliviano, já tem uma certa idade, já tá. Tá lá, tá aprendendo, já tem um tempo aqui, né? Como eu falei, acho que aqui já, cada um tem o seu ritmo. Tá lá, é uma pessoa, assim, muito alegre. O convívio com os colegas acaba sendo, pelo menos, nessas turmas, eu passei em duas turmas, em três turmas já, né? É, é um pouquinho, assim, bem legal, gente. É bem legal, porque você acaba descobrindo coisas novas da cultura da pessoa. Por aí, vem. Então, o convívio tem sido bom. No geral, a experiência de aprender inglês em outro país é boa, desde que você não use ali o tradutor. Porque se você for usar o tradutor toda hora, você vai ficar dependente do tradutor. E tem gente que está aqui já com mais de dois anos, gente, que o inglês da pessoa é praticamente zero. Por quê? Não tem força de vontade. Então, se a pessoa ali, ela tem uma força de vontade para poder aprender, dizem que a força de vontade supera o trabalho duro, né? O trabalho duro, né? De você estudar ali na escola, ir para casa, às vezes, estudar e tentar praticar inglês, o trabalho duro sempre supera o talento. Isso é, na maioria das vezes, é verdade, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela tem o talento, mas não tem ali o trabalho duro de poder, é, querer fazer as coisas, de querer alcançar. E se você tem vontade de aprender, você vai conseguir. Porque você tem que se esforçar, você tem fé, tem que acreditar que Deus vai abençoar e pegar o livro e lhe estudar e praticar. Porque inglês é isso. É para você estudar, praticar, errar e você vai, uma hora, acertar, beleza? Sim, pessoal. Ah, e outra coisa também, Tiago, com relação à escola, vou falar dessa escola que nós estamos, né, pessoal? Ela deixa um pouco a desejar, no sentido que você entra para estudar e não é uma classe de iniciantes, igual a gente imagina e fala que é classe de iniciantes. Você já pega a turma, às vezes, no meio, igual nós pegamos, pega um livro, assim, mais difícil. Então, isso tudo dificulta e faz a gente perder tempo, porque se começasse do início, para as pessoas que estão entrando, iria bem mais fácil. Então, você ganharia tempo e aprenderia mais. Mas, como acontece dessa forma, eu acho que isso também deixa um pouco a desejar. Ela segue o livro e aí, se você dependendo da hora você entrar, você vai chegar na metade, no começo ou no fim do livro. Infelizmente, não sei se todas as escolas têm essa metodologia, mas também eu acho que das escolas que ensinam muita gramática, não é só falar não. Porque no dia a dia, o que você vai precisar é comunicar. Não é saber se você coloca o i, o on, nada disso. Principalmente, para a galera que está chegando, agora chega com zero de inglês. É, eu dou um exemplo aqui que nós chegamos na segunda semana que a gente estava na turma, já teve um teste de conhecimento. A gente não sabia nada. E se você acertasse no teste, você já passava para a próxima turma que a gente entrou no Start. Era o nível mais elevado. E aí, você já ia para o que eu estou agora que é elementar. Então é isso, gente. Espero que você tenha respondido a pergunta, ajudado vocês, abençoado sua vida aí com informações. A gente vai te receber no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau. Tchau, tchau. Ah, e não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Ok, pessoal? Fortaleça nosso canal. Valeu. Até a próxima. Bye, bye. E aí, ah, e aí? E aí? E aí? E aí?